O Lucas Romero, torcedor do Cruzeiro, pode ficar tranquilo porque ele vai atuar contra o Tombense. E eu explico. Foi julgado ontem no TJDMG por conta da expulsão no Clássico contra o América, dia 15 de fevereiro. Ele se envolveu ali em uma confusão com o Rodrigo Varanda, acertou uma cotovelada no jogador do América e por isso foi expulso. Pegou um jogo de suspensão, já cumpriu, teve uma advertência também, ou seja, pode atuar normalmente na partida contra a equipe do Tombense. Esse jogo que vale a vaga na final do Campeonato Mineiro. E até dentro do julgamento, o Lucas Romero participou, ele foi de maneira virtual e esteve presente. Ele falou, na minha visão o que aconteceu foi que uma bola no espaço onde o atacante estava chegando e eu tentei tirar a velocidade dele. Fechar a passagem, final de jogo, estava cansado, vi que estava perdendo a possibilidade de chegar na bola. Na minha perspectiva, o que quis fazer foi matar uma jogada, frear a passagem do atacante para que ele não chegasse na bola e talvez conseguir ganhar uma falta para mim. Foram as palavras do Lucas Romero, então advertido e pegou um jogo de suspensão, já cumpriu, vai a campo contra o Tombense. Em relação ao restante do time, o técnico Nicolás Larcamão comanda hoje uma atividade para formatar essa equipe que vai a campo. E o Dineno foi a novidade também no treino de ontem, com a perspectiva de atuar normalmente também nessa atividade de hoje e poder começar o duelo contra o Tombense. Ficou de fora do último jogo, pelo menos no início da partida. O Dineno deve reforçar este ataque do Cruzeiro. Mais de 30 mil torcedores já têm presença segurada, quem sabe aí chegando a 40 mil torcedores. O Cruzeiro que também está até contente, né? Porque teve o jogador convocado, o José Cifuentes, convocado para amistosos do Equador contra a Guatemala e contra a Itália. Nos jogos que serão disputados dia 21 de março, dia 24 de março, se o Cruzeiro passa para a final, não atrapalha a data FIFA. Então o jogador retorna para reforçar o Cruzeiro também. José Cifuentes que veio para o time Celeste, inclusive pensando nessa possibilidade de servir a seleção equatoriana e disputar a Copa América. Marcelo Moreno chega no domingo, 1h45 da tarde, no aeroporto de Confins. Vai fazer esse jogo de despedida com a camisa do Cruzeiro. Cruzeiro de 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 Cru Tchau.